É impossível, num minuto e meio, falar do professor Lobo Antunes. Conheci-o como aluno e membro da Associação de Estudantes, há mais de 35 anos, na Faculdade de Medicina de Lisboa. Marcou-me a mim e a toda uma geração, como mestra presente na atividade médica em todo o seu esplendor. A forma como aliou a ciência, a prática médica, a ética e a formação é um exemplo para todos os médicos e marca de forma indelével a medicina. A sua atividade transbordou para além da medicina, espalhando-se pela sua intervenção a todos os níveis sociais. Como reflexo, inúmeros prémios, inúmeras agressiações, condecorações, testemunham toda a sua vida. Os seus trabalhos científicos, a sua área do saber, a sua intervenção na ética, constituem uma referência para todos os médicos. A proposta do seu nome foi feita de uma forma tão natural, tão profunda e tão sentida, que o Conselho Regional do Sul propôs por unanimidade à atribuição da Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos, a título póstumo ao professor João Lobo Antunes.